No mundo desta confusão incomoda toda a gente. Há muitos que dizem que não, mas eu o curto que o sei. Tanta guerra, tanta fome, tanta doença sem ter cura, tanto mal, tanta loucura, tanta ciência que há no olho, tanta gente que se consome de não ver uma solução, de evitar tanto ladrão e de tanta gente matar, que podiam bem evitar o mundo desta confusão. Tanta gente a viver mal, há tanta gente a sofrer, tanta gente sem comer e sem assistência social. De quem é que me está jurado? Só Deus sabe e o povo sente. Quem é que pode viver contente ao ver tanta tirania? E se isto não tem fim de dia, incomoda toda a gente. Tanto tempo sem chover, tanta droga consumida, tanta mulher na má vida, o mau ambiente a crescer. Todos deviam crer, a isto dar solução. Os que têm o mundo na mão, controlam tudo à vontade e são os donos da liberdade, mas muitos dizem que não. De viver com dignidade, todos temos esse direito. E há o dever e há o respeito por toda a humanidade. Devia haver sinceridade, que era bom para toda a gente. Tudo andava mais contente e havia mais igualdade. e assim só há a falsidade, depois o povo é que sente. e assim só há a falsidade, que seria bom para toda a gente. E aí E aí E aí E aí